Boa tarde, pessoal. Eu sou Fernanda, médica de família e comunidade aqui de Florianópolis. Estou muito contente em participar com vocês hoje dessa web palestra. A gente vai falar um pouquinho sobre a sífilis na gestação. Então, o tema sífilis na gestação, os aspectos importantes no diagnóstico e no tratamento. Então, a gente dividiu mais ou menos a apresentação no panorama da sífilis em gestantes no Brasil e em Santa Catarina, o diagnóstico da sífilis na gestação e as terapêuticas para sífilis na gestação. Os pontos-chave, assim, que são muito importantes para a gente lembrar no atendimento, no cuidado da sífilis durante o pré-natal, durante o cuidado na gestação. Então, o principal, né, começar já falando da sífilis congênita, que é o que faz a gente ter uma especial atenção para a sífilis durante o pré-natal. A sífilis congênita, ela é totalmente prevenível. Se a gente identifica com precocidade e faz o tratamento adequado da sífilis durante o pré-natal, a gente previne a sífilis congênita, que é uma doença letal, que leva à morte, à mortalidade infantil, à morbidade infantil. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que a identificação da sífilis durante o pré-natal, ela vai prevenir a sífilis congênita. Então, o controle da sífilis na gestação envolve uma assistência, da sífilis congênita, envolve uma assistência pré-natal adequada. A taxa de transmissão vertical da sífilis em mulheres que não são tratadas é de 70 a 100%. Então, uma taxa bem alta, principalmente nas fases primárias e secundárias da doença. Então, se eu identifico a sífilis na gestação e o trato, eu vou reduzir em 70 a 100% que essa criança nasça com alguma complicação relacionada à sífilis congênita. E, nesse momento, a sífilis está em ascensão no Brasil. A gente vem acompanhando, desde 2010, um crescimento na incidência e na prevalência da sífilis, tanto da sífilis na gestação como na sífilis congênita. Então, isso reflete, enfim, que a gente ainda tem que dedicar bastante atenção a identificar essas gestantes durante o pré-natal para a gente prevenir as complicações nas crianças. Em 2013, a gente teve um aumento considerável na notificação. Depois eu vou mostrar melhor nos gráficos isso para vocês. E a gente sabe que isso tem a ver, é claro, com a melhor assistência, com o melhor cuidado pré-natal, mas isso também tem relação com o tratamento inadequado. Então, essas taxas maiores, tanto de sífilis na gestação e, consequentemente, sífilis congênita, refletem ainda que a gente está deixando passar alguns casos, não está fazendo tratamento adequado. E a gente tinha, em 2004, uma taxa de 1,7 casos para mil nascidos vivos. E hoje, hoje não, desculpa, em 2013, a gente tem uma taxa de 4,7. Então, mais do que dobrou essa taxa. No Brasil, a gente tem mais de 14 mil casos por ano de sífilis congênita, desculpa, de sífilis na gestação e 3,3 casos por mil nascidos vivos de sífilis congênita. Quando a meta da OMS é que a gente tenha menos de 0,5 casos de sífilis congênita por mil crianças nascidas vivas. E ainda a gente tem casos que são notificados tardiamente. Então, assim, essa web, eu quero frisar bastante a importância do cuidado pré-natal, da gente dedicar bastante atenção à sífilis, à identificação da sífilis, à realização dos exames. Agora, a gente tem, na maioria das unidades, os testes rápidos. Então, a gente pode aproveitar o momento da consulta, o momento que a gestante está lá, buscando, às vezes, um acolhimento, buscando alguma outra coisa para realizar o exame e já iniciar o tratamento. Daí, aqui, agora, no próximo slide, a gente fala um pouquinho da importância da triagem, do tratamento, de fazer os exames, de preferência, nos três trimestres, se a gente puder fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, o que o Ministério da Saúde preconiza de, no mínimo, dois exames durante o pré-natal, mas o ideal seriam até três exames e a oportunidade, isso que eu falei para vocês, do teste rápido. Então, às vezes, a gestante vai buscar algum outro atendimento, está com algum sintoma, alguma coisa, e a gente vê lá no cartão pré-natal que ela não fez ainda nenhum exame e, se a gente tem disponível o teste rápido, aproveitar aquele momento para fazer o teste rápido. E, daí, o panorama, então, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem um aumento importante dos casos de sífilis na gestação, um crescimento que vem desde 2010, vocês podem ver aqui, eu vou tentar colocar a setinha, essa linha mais roxinha é a linha, a linha, ali, ó, a setinha, acho que apontou, é a linha do sul do Brasil, que inclui Santa Catarina, então, a gente vê ali o sul ocupando o segundo, né, o segundo lugar, esses dados são de até 2014, mas ocupando o segundo lugar em números de casos de sífilis em gestante, né, e Santa Catarina está incluída nesse número. aqui, né, nessa outra tabela, a gente pode vê-la, eu sei que é pequenininha, talvez fique difícil de ver, mas eu vou apontar aqui com a setinha para vocês verem, a gente tinha em 2005, 461 casos de sífilis em gestantes no sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em 2014, a gente tem 1.600, né, então, é um aumento considerável, né, na incidência de sífilis durante a gestação. Aqui nesse outro gráfico, daí vocês podem ver a incidência de sífilis congênita no Brasil, né, e da mesma forma que a gente vê um aumento da sífilis na gestação, a gente vê também um aumento da sífilis congênita. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, infelizmente, não está detectando e tratando adequadamente essas gestantes, porque, enfim, se a gente consegue fazer o tratamento adequado durante o pré-natal, a gente não vai ter um número aumentado de casos de sífilis congênita, e o que a gente vê por esse gráfico, que da mesma forma que a gente está detectando, a gente tem um aumento dos casos de sífilis congênita, então, quer dizer que a gente não está conseguindo tratar adequadamente essas gestantes. Então, é importante essa comparação, né, apesar da gente estar conseguindo identificar, a gente não está tratando de forma adequada. E talvez seja isso o principal que a gente tem que falar hoje e melhorar no nosso dia a dia, talvez busca ativa dessas gestantes, consultas mais frequentes quando a gente tem algum risco maior, né, Então, é importante a gente individualizar o cuidado dessas gestantes que a gente identifica ou com um exame positivo ou com um risco maior de desenvolver a sífilis durante a gestação e, consequentemente, uma sífilis congênita. Aqui, daí, é o gráfico sobre a incidência de sífilis nas gestantes de Santa Catarina. Então, vocês podem ver que, da mesma forma que a gente vê um aumento no país, a gente vê isoladamente um grande aumento dos casos em Santa Catarina. Então, de 2011 para cá, a gente teve um crescimento muito grande nos casos de sífilis durante a gestação. E a gente não trouxe aqui, mas a gente sabe de dados parciais do ano agora de 2006 que a gente tem mais casos ainda do que a gente tinha no ano passado na mesma época, praticamente o dobro de casos que a gente tinha na mesma época do ano passado. Então, continua crescendo. A gente tem realmente, a gente está num momento de epidemia de sífilis e de sífilis na gestação, que é uma situação ainda mais delicada porque a gente vai ter como consequência, se não tratar adequadamente, a sífilis congênita. Aqui, no outro gráfico, então, isso que eu acabei de falar, o aumento da incidência de sífilis congênita no estado de Santa Catarina. Então, a gente vê que em 2015, a gente tem quase sete casos por mil nascidos vivos, enquanto que a OMS preconiza que a gente tenha menos de 0,5. Então, a gente está falando realmente de uma epidemia e de uma situação séria de saúde pública. E daí, aqui especificamente de Florianópolis, que a gente tem os dados de 2005 a 2015. Os dados de 2015 são dados parciais, porque esse relatório é de maio do ano passado, mas vocês podem ver que em 2014, a gente teve 94 casos de sífilis na gestação e 56 casos de sífilis congênita. Enquanto que a gente poderia ter esses 94 casos, mas se a gente tivesse tratado adequadamente essas gestantes, a gente teria um número pequeno de sífilis congênita. Aqui também, a frequência de sífilis congênita no município de Florianópolis de 2007, 2014, segundo o esquema de tratamento. Então, o que está em azulzinho seria ignorado, em vermelhinho o adequado, em verde o inadequado e em roxo o não realizado. Então, a gente vê o grande número de tratamentos inadequados e tratamentos não realizados. Então, a gente que está mais perto das gestantes, que conhece o bairro, que tem os agentes comunitários, então a gente tem que investir muito na busca ativa, em procurar essas gestantes, que às vezes vão lá numa consulta e depois não vão, fazem um exame, o exame vem positivo, a gente depois perde o contato, ou mesmo de tratar, como eu vou falar para vocês, de quando faz o exame, já fazer o tratamento, de fazer mais uso do teste rápido. Então, é importante a atenção básica, os profissionais da equipe, médico, enfermeiro, agente de saúde, até o odontólogo se envolverem nessa situação. E daí, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico da sífilis na gestação. Então, a gente divide a sífilis hoje em dois grandes grupos, que seria a sífilis recente, que seria a sífilis com menos de um ano de duração, e a sífilis tardia, que seria a sífilis com mais de um ano de duração. A sífilis recente, a gente divide ela em primária, secundária e latente recente. A primária é a sífilis que se manifesta normalmente com a lesão genital, que é o cancro duro, que é aquela lesão única, em dolor. Essa lesão muitas vezes não é vista, não é percebida, ou se o indivíduo está fazendo algum tratamento com algum antibiótico, essa lesão pode ser mascarada. Então, muitas vezes a gente não vai esperar que se tenha lesão para fazer algum tratamento. A sífilis secundária geralmente se manifesta com febre, artralgia, lesões no corpo, que a gente chama o eritema palmo-plantar, mas muitas vezes também o paciente não vai manifestar, não vai ter a clínica da sífilis secundária, e a latente recente que seria assintomática, que os testes são reagentes, que é a forma mais comum normalmente de se apresentar. A sífilis tardia seria aquela com mais de um ano de evolução, normalmente ela vai ter manifestação, ela é assintomática e só vai ter manifestação a longo prazo no quadro de sífilis terciária, geralmente 2 a 40 anos após o contato, em que a gente tem a goma sifilítica, acometimento cardiovascular, neurológico. Na gestante, às vezes é muito difícil a gente fazer essa diferenciação se é a sífilis recente, ou se é uma sífilis tardia. Depois no tratamento a gente vai falar que a maioria dos casos que a gente atende no pré-natal, na gestação, a gente vai encarar como sífilis tardia e vai fazer o esquema de tratamento preconizado para a sífilis tardia, porque a gente na maioria das vezes não dispõe de exames passados para a gente comparar essa evolução. Então na maioria dos casos, na gestação, a gente vai ter a sífilis tardia, a gente vai encarar o tratamento como a sífilis terciária. O diagnóstico, então os exames que a gente usa, a gente pode dividir nos exames diretos e nos testes imunobiológicos. Os exames diretos, a gente quase não utiliza, seria a pesquisa direta do treponema palindu, é um exame pouco disponível. Os testes que a gente mais utiliza são os imunobiológicos. Desses a gente divide em dois tipos, os treponêmicos e os não treponêmicos. Os treponêmicos, eles detectam anticorpos específicos e os não treponêmicos, eles detectam anticorpos não específicos. O treponêmico mais comum que a gente mais usa na prática é o teste rápido, que hoje está mais comum nas unidades de saúde, é mais frequente a gente ter já nas unidades de saúde, o ELISA e o FT-ABS. Esses são chamados de testes treponêmicos. E os testes não treponêmicos, eles detectam o anticorpo não específico. Desses, o mais utilizado na prática é o VDRL e também o RPR, mas o mais utilizado ainda é o VDRL. Tá, mas como que a gente faz esse diagnóstico? Então, o diagnóstico a gente pode usar tanto o teste treponêmico quanto o teste não treponêmico, tá? A ordem de realização fica a critério da disponibilidade dos exames na unidade de saúde. Se na tua unidade de saúde é mais rápido fazer o teste rápido, então o melhor é fazer o uso como primeiro exame do teste rápido. Se na unidade de saúde não tem o teste rápido e é mais rápido, a logística para realizar o teste não treponêmico, o VDRL é melhor, então a gente vai usar o teste não treponêmico, tá? Mas o que é mais importante, no caso da gestante, é que o tratamento deve ser iniciado apenas com o teste reagente. Então, a gente não precisa ter os dois exames, né? Um treponêmico e um não treponêmico para a gente começar o tratamento. Se a gestante vai lá, vamos dar um exemplo, vai lá na consulta pré-natal e vocês têm um teste rápido, faz o teste rápido, o teste rápido veio positivo. A gente está autorizado já pelos protocolos do Ministério de não aguardar o segundo exame. A gente pode iniciar a primeira dose e nesse dia, se possível, já coleta esse segundo exame, tá? No caso, se ela fez o teste rápido, a gente já coleta também um VDRL ou faz o pedido para coletar, tá? E já inicia o esquema dela e do parceiro. A gente também pode não aguardar, se o parceiro não está ali, a gente pode prescrever a medicação para o parceiro, mesmo ele não estando presente. a gente pode também chamar o parceiro naquele momento para ele também fazer o teste rápido, se o teste rápido estiver disponível. Se eu não tenho o teste rápido e vou fazer o VDRL, então eu vou combinar um retorno precoce para essa gestante, assim, para a gente poder ver esse exame com mais brevidade. Esse exame vindo reagente, se a gente tem um VDRL reagente, a gente pode também já iniciar o tratamento até aguardar vir outro exame e pode já também iniciar o tratamento do parceiro. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês é que a gente não precisa ter os dois exames para tratar a gestante, a não ser que seja um caso duvidoso em que ela já tenha feito um tratamento ou você tem algum outro exame recente, mas para a gestante que está procurando a unidade, está começando o pré-natal, que vocês já fazem o primeiro exame, a gente já pode iniciar o tratamento com apenas um exame, a gente não precisa aguardar o outro, a gente pode solicitar já naquele momento e deve solicitar, mas a gente não precisa aguardar o resultado para a gente iniciar o esquema de tratamento dela. E daí, outra coisa importante, a gente já notificar. Então, assim que a gente tiver uma evidência de possibilidade de sífilis, a gente já tem que fazer a notificação, porque a gente deve fazer a notificação tanto para os casos que são suspeitos, que seriam uma gestante que durante o pré-natal apresenta ou evidência clínica de sífilis, que é mais raro, que tem lá o cancro duro ou alguma lesão, um exantema, febre, alguma suspeita de sífilis, eu já posso notificar, ou um teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação. Então, eu já posso identificar como suspeita essas situações. E, conforme vão vindo os resultados dos outros exames, eu vou notificar como caso confirmado. O caso confirmado é a gestante que apresenta teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação, e teste treponêmico reagente, independente de qualquer evidência clínica de sífilis realizados durante o pré-natal. Então, esse já seria um primeiro critério para notificação de caso confirmado de sífilis na gestação. E a gestante com teste treponêmico reagente, e teste não treponêmico, não reagente, ou não realizado, sem registro de tratamento prévio. Então, esses seriam já os dois critérios que nos autorizam a notificar como caso confirmado. Então, é bem importante já, assim, notificar de imediato, porque a vigilância também vai dar apoio no acompanhamento do caso. Porque, muitas vezes, a gente não está conseguindo acompanhar, não acha a gestante, ela mudou, foi para outro município, e é papel da vigilância ajudar nessa ponte de fazer contato com outro município, ou mudou de bairro, fazer contato com a outra unidade de saúde para ela continuar acompanhando essa gestante. Então, é importante a gente acionar a notificação também é uma forma, além da gente fazer a vigilância saber do que está acontecendo, é uma forma da gente também ter o apoio da vigilância no acompanhamento desse caso. Com relação ao tratamento, o tratamento da sífilis na gestação. Então, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, a gente faz o tratamento conforme o estadiamento da sífilis. Na sífilis primária, secundária ou latente, com menos de um ano de evolução, o tratamento é penicilina benzatina 2.400 milhões de unidades intramuscular. Então, a gente faz 1.200.000 em cada nádega. E sífilis latente, tardia, ou de duração ignorada, a penicilina benzatina é 7.200 milhões de unidades no total, que seriam 2.4 milhões de unidades semanal. Então, por que eu deixei em vermelho nesse slide? Para frisar, porque a maioria dos casos que a gente atende no pré-natal, na atenção primária, são casos que a gente não consegue determinar o tempo de evolução. E esses casos devem ser tratados sempre como sífilis tardia com 7.2 milhões de unidades de penicilina benzatina. Então, é bem importante a gente compreender isso, porque a maioria das vezes essa gestante não tem um exame antigo que eu possa comparar ou não vai manifestar o cancro duro ou lesões. Ela vai ser assintomática e muitas vezes ela não fazia exame, não tinha um acompanhamento e eu não vou ter um exame antigo. Então, eu não vou conseguir estabelecer o tempo de evolução da doença. Então, eu sempre vou classificar como uma sífilis tardia, latente tardia e vou tratar ela com 7.2 milhões de unidades de penicilina benzatina. Então, isso que é bem importante porque muitas vezes se a gente trata uma gestante que é classificada como sífilis tardia, trata ela como sífilis latente ou primária, ela entra num tratamento inadequado e a criança vai ter a possibilidade, sim, de desenvolver sífilis congênita, que é lá naquele gráfico inicial que a gente mostrou, né, uma grande taxa das gestantes que tem sífilis durante o pré-natal, algumas não fazem o tratamento e outras fazem o tratamento inadequado. Então, para a gente errar menos, assim, eu gosto de frisar isso, a gente, o ideal é considerar quase toda gestante como sífilis tardia e tratar com 7 milhões de unidades de penicilina benzatina. Assim, a gente erra menos e a gente previne mais a sífilis congênita. Tá, daí vocês vão me perguntar, mas e a gestante que tem alergia à penicilina, o que que eu faço? Enfim, ela teve lá na infância uma história, usou penicilina e fez uma alergia. Bom, primeiro, nem todas essas histórias de alergias são alergias confirmadas, então é importante com a anamnese a gente conversar e escutar bem para ver se realmente foi uma urticária, uma anafilaxia que ela desenvolveu. Se realmente foi, o ideal é a gente fazer a dessensibilização dessa gestante. Geralmente, daí a dessensibilização, a gente vai encaminhar para fazer nível hospitalar, né? Elas vão fazer o teste de sensibilidade, vão ser dessensibilizadas e daí tratadas com a penicilina. Então, assim, é importante porque a penicilina é o tratamento preconizado para sífilis na gestação. Ah, mas não posso usar doxiciclina, não posso usar outra medicação na gestação, não. A gente tem a opção de usar a ceftrexona em, eu diria, em último caso, mas essa gestante ela vai ser considerada tratamento inadequado, né? A ceftrexona pode ser usada em 500mg intramuscular uma vez ao dia por 10 dias, mas essas gestantes vão entrar como tratamento inadequado e a criança vai ter que fazer todos os exames, investigar e tem a possibilidade dessa criança ter sífilis congênita porque o tratamento preconizado para sífilis durante a gestação é penicilina benzatina. Então, é importante a gente conversar bem isso com a gestante e fazer a anamnese detalhada, enfim, para a gente realmente saber se o que ela teve foi realmente uma alergia, uma anaflaxia ou às vezes foi alguma outra reação, uma intolerância, né? Então, é importante a gente na anamnese tentar estabelecer isso porque o tratamento preconizado para sífilis na gestação é a penicilina benzatina. E daí aquilo que a gente trouxe ali no gráfico o tratamento inadequado, quando que a gente considera o tratamento inadequado na gestante? Então, o tratamento com qualquer medicamento que não seja a penicilina é considerado inadequado, então por isso que o tratamento preconizado é a penicilina benzatina. O tratamento incompleto, né? Mesmo que tenha sido feito com a penicilina, se você receitou para ela 7 milhões e 200 unidades de penicilina benzatina e ela só fez metade do tratamento, só fez a primeira dose, a gente vai considerar tratamento inadequado, por isso que é importante o acompanhamento dessa gestante, a partir do momento que você prescreve a penicilina, é importante alertar o agente de saúde, o técnico de enfermagem que faz, olha, me avisa se essa gestante não vier fazer aplicação, né? Ou pede para a gente de saúde ir lá, dar uma conversada com ela durante a semana, ver se ela fez, porque se ela não fez o tratamento completo, ela entra como tratamento inadequado também e vai expor a criança a sífilis congênita. O tratamento inadequado para a fase clínica da doença, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, é a gente tratar com uma dose inferior ao que é preconizado, então às vezes a gente tratar uma gestante que é classificada como sífilis tardia, sífilis terciária, a gente tratar ela como sífilis primária ou secundária, com menos de 7 milhões e 200 unidades de penicilina benzatina, e também o tratamento inadequado é quando o tratamento é feito no período de 30 dias antes do parto, o ideal é que o tratamento seja instituído antes, para a gente prevenir realmente a sífilis congênita. O parceiro sexual também que tem sífilis e não é tratado ou é tratado inadequadamente, também essa gestante vai entrar como tratamento inadequado. Então assim, daí só abrindo um parênteses, o tratamento inadequado do parceiro, da parceria sexual com sífilis sintomática ou os testes imunobiológicos positivos não tratado ou tratado inadequadamente. Então, nesse caso, a gente vai ter a gestante classificada como tratado inadequado. Se o parceiro tem evidência de exame positivo ou o parceiro não foi tratado, vai ser considerado como tratamento inadequado. Ou a ausência de informação sobre o parceiro sexual, ele antes entrava como esse tratamento inadequado. Hoje, ele já não entra. Por exemplo, aquela gestante que teve uma relação, engravidou, mas não está mais com esse parceiro e não sabe nem do paradeiro dele, enfim, não tem nenhum contato. Antes, até o ano passado, essa gestante entrava, mesmo que ela tivesse feito o tratamento correto, ela entrava como tratamento inadequado. Mas houve uma mudança e hoje esses casos não mais entram como tratamento inadequado. Entra como tratamento inadequado o caso de parceiro sexual com sífilis sintomática ou com testes imunobiológicos positivos não tratados ou que foram tratados inadequadamente, que é isso, tratado com uma dose inferior ao preconizado para o estágio de sífilis que ele foi classificado. daí a gente vai falar sobre o desabastecimento da penicilina benzatina. Então, acho que todo mundo acompanhou, acho que mais de um ano a gente teve um desabastecimento da penicilina, isso não foi só no Brasil, foi um desabastecimento mundial, na verdade por falta de um das matérias-primas para a medicação, mas esse desabastecimento ele está sendo regularizado agora, no caso da penicilina benzatina, para a penicilina cristalina a gente ainda não tem previsão, mas para a penicilina benzatina esse tratamento está sendo regularizado. Então, assim, a partir do momento que a gente teve a notícia desse desabastecimento, o Ministério da Saúde lançou uma nota que eu trago aí para vocês, que é essa nota informativa 109, em que eles orientaram que toda a penicilina benzatina que a gente tinha, enfim, o que tinha ainda de estoque, ela ficasse reservada para o tratamento das gestantes com sífilis e dos seus parceiros, tá? Então, e a cristalina também, o que a gente tinha de estoque também ficou reservada para o tratamento da sífilis congênita. Então, assim, gestante e os seus parceiros, a parceria da gestante, a gente fez a reserva, então, mesmo na vigência do desabastecimento, essas gestantes devem e deveriam e devem receber a penicilina benzatina. a gente vem acompanhando agora, de uns três meses para cá, uma regularização, né? Por enquanto, agora, o que a gente tem, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, é que, com a regularização da distribuição da penicilina benzatina, a gente já vai poder ampliar agora a medicação para todos os portadores de sífilis, não só gestante. na vigência do desabastecimento, por conta dessa situação, a penicilina ficou restrita para gestantes e parceiros, mas agora, enfim, com a regularização do abastecimento, a gente está autorizado a tratar todo o indivíduo com diagnóstico de sífilis com a penicilina benzatina. E daí, outra pergunta bastante frequente, assim, ah, mas a gente pode fazer a penicilina benzatina no posto de saúde? A gente não tem material, a gente não tem recurso se caso aconteça a complicação de um choque anafilático, então, assim, essa é uma pergunta que está aparecendo bastante, enfim, tem bastante profissional ainda da enfermagem, os técnicos que às vezes ficam com um receio de fazer essa medicação na unidade básica de saúde, mas o que eu trago para vocês, assim, é que a gente tem regulamentado já pelo Conselho Federal de Enfermagem que essa medicação pode e deve ser feita nas unidades básicas de saúde, existe a possibilidade de anafilaxia com a penicilina benzatina, existe, mas essa possibilidade, ela não é tão frequente, a incidência não é tão frequente, a gente tem vários estudos que mostram que anafilaxia por alimentos são mais frequentes do que pela medicação, então, é importante que a gente converse com a nossa equipe, sensibilize a nossa equipe da importância de fazer essa medicação na unidade, porque muitas vezes a gente vai encaminhar essa gestante para outro lugar, ou para o hospital, ela não vai ter condições de ir, ela não vai, e a gente vai perder a oportunidade de tratar, vai perder a oportunidade de prevenir a sífilis congênita, ter um suporte, estar conversando com a equipe, com o médico, com a enfermeira, enfim, e fazer um acordo, mas é importante que essa medicação seja feita na unidade básica de saúde, a gente tem o respaldo dos órgãos reguladores, do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Federal de Medicina, então, essa medicação ela pode ser feita na unidade básica de saúde. O segmento, como é que eu vou acompanhar essa gestante que eu fiz o diagnóstico, que está fazendo tratamento da sífilis durante a gestação? Então, o segmento sempre vai ser feito com o teste não treponêmico, o mais comum, o mais utilizado é o VDRL ainda, então, eles devem ser feitos mensalmente, tá? Depois que ela fez, completou o esquema de tratamento, todo mês a gente tem que repetir o VDRL. A redução de dois ou mais títulos desse exame ou a negativação após seis meses, a nove meses, vai me mostrar que essa gestante foi curada, então, é importante eu acompanhar para a gente ir vendo a diminuição dos níveis do VDRL, por exemplo, às vezes aquela gestante que chega com um para trinta e dois, no outro mês vai estar um para oito, então, eu vou acompanhando até, enfim, a gente conseguir estabelecer que ela está diminuindo e está evoluindo para a cura da sífilis. Se acontecer nesse segmento de o teste não treponêmico ter uma elevação do título, a gente orienta de até duas titulações, até duas diluições em relação ao último exame realizado, está me indicando que ela foi reinfectada e tem que fazer um novo tratamento, então, por isso que é importante esse segmento com o exame de VDRL mensal. Então, se em algum momento a gente tiver uma elevação de dois pontos nas diluições, essa gestante tem que ser retratada. É importante checar se o parceiro fez o tratamento, buscar essa parceria para que ele faça o tratamento e a gente previna que ela vá se reinfectar, então, é bem importante a gente frisar isso já no início do acompanhamento, que a gente vai fazer esse exame todo mês, que é importante fazer esse exame, que a gente tem que acompanhar se ele está diminuindo, se ele estiver diminuindo, é sinal que ela está evoluindo para a cura e que a chance de ter uma complicação ou do bebê ter cífilos congênita é muito pequena. E daí que eu trago um pouquinho para vocês as bibliografias que a gente utilizou e são as bibliografias todas disponíveis, estão disponíveis na internet para vocês, são bibliografias bem atuais do Ministério da Saúde que colocam os fluxogramas para as unidades que têm teste rápido, para as unidades que não têm teste rápido, o tratamento, como é que a gente faz o tratamento da gestante, então, tudo que a gente conversou um pouquinho aqui vão estar nesses materiais e que eles estão disponíveis na internet, todos de acesso livre, o boletim de sífilis, esse boletim epidemiológico, ele está bem interessante e traz bem claro essa nossa preocupação com essa epidemia que a gente está vivendo, desses casos que estão aumentando ao longo dos anos e o quanto que a gente na atenção básica tem um papel bem relevante em ajudar a combater essa epidemia, ajudar que diminua essa transmissão vertical e a gente tenha menos incidência de sífilis congênita, que as nossas crianças sejam mais saudáveis e a gente tenha um pré-natal de qualidade, então, é bem importante, esse relatório ele está muito bem construído com esses gráficos todos que eu mostrei para vocês, então, quem tem interesse, quiser levar para discutir na equipe, enfim, quiser mostrar, fazer na reunião da equipe, mostrar o material, eles estão todos disponíveis e são de muito fácil acesso e uma leitura, assim, bem didática, é uma objetiva e não está complicado, então, é bem importante vocês quiserem consultar e são materiais do ano passado, então, estão bem recentes também. e eu queria agradecer, né, estar participando com vocês e dizer que, assim, eu acredito muito no nosso papel, no papel, né, da estratégia de saúde da família, da atenção básica para reduzir, para combater essa epidemia, só assim a gente vai conseguir ter as nossas crianças mais saudáveis, a gente vai conseguir reduzir realmente nessa transmissão vertical e poder reverter esse quadro, então, eu acredito que é a atenção básica que vai ajudar no enfrentamento dessa epidemia, é a gente se qualificando, a gente fazendo um trabalho em equipe, podendo dividir as tarefas e contando com o apoio um do outro para fortalecer a equipe no combate da epidemia da sífilis. Eu agradeço, eu fico à disposição de vocês agora para as perguntas, a gente vai ter um tempinho para conseguir responder as perguntas. O pessoal de Indaial perguntou se o tratamento inadequado ou não tratado se deve a qual causa? Tem um levantamento disso e estaria relacionado com aquela falta de penicilina no mercado? Ou os outros medicamentos de escolha secundária não são efetivos? Então, o tratamento da sífilis na gestação ele é considerado inadequado quando a gente faz o tratamento para o estágio diferente que é classificado a gestante. Por exemplo, é uma gestante que ela tem uma sífilis tardia ou terciária e eu faço o tratamento que está preconizado o tratamento com a penicilina benzatina 7.2 milhões de unidades e eu acabo tratando ela com uma dose inferior que seria 2.4 milhões de unidades. Então, esse seria um primeiro caso de tratamento inadequado. Ou, quando o tratamento é feito tardiamente 30 dias antes do parto também é considerado um tratamento inadequado. Quando eu faço um tratamento com uma medicação que não seja penicilina também é considerado um tratamento inadequado. E quando essa gestante tem um parceiro uma parceria e não é realizado investigação e tratamento desse parceiro. Então, também é considerado tratamento inadequado. Seriam esses os quatro principais motivos. Mas eu diria que o principal, um dos principais seria o tratamento não realizado com a penicilina e o tratamento feito na dose inferior à dose preconizada. Então, para lembrar, para errar menos, sempre classificar na maioria das vezes a gestante como sífilis tardia ou terciária e tratar com a dose de 7,2 milhões. A gente vai errar muito menos e vai prevenir muito mais a sífilis congênita do que se a gente vai tratar como sífilis primária ou secundária que é muito mais difícil o diagnóstico, é muito mais difícil estabelecer essa relação de tempo. Então, o principal seria isso e os principais motivos de tratamento inadequado são esses. A próxima pergunta é do pessoal do Banco de Leite Humano de Blumenau. O paciente com sífilis confirmada é solicitado o HIV por quanto tempo? O ideal é que no momento do diagnóstico que você recebe o resultado do exame, ou seja, o teste rápido ou seja, o exame o VDRL, a gente já solicite a sorologia para o HIV. No caso específico que a gente está falando hoje, que é da sífilis na gestação, o HIV já é um exame de rotina, já entra naqueles exames de rotina do pré-natal que a gente tem que fazer tanto no primeiro quanto no terceiro trimestre. Então, na verdade, você não vai precisar solicitar porque provavelmente você já vai ter solicitado na primeira consulta de pré-natal e quando você recebe o resultado do VDRL, você vai receber do HIV também. Se naquela unidade se costuma mais fazer o exame, o teste rápido, então deve-se fazer também o teste rápido do HIV. Normalmente, os dois testes rápidos estão disponíveis, do HIV e da sífilis. Então, vamos para a próxima pergunta que é do pessoal de Brusque. Como está a produção e a disponibilidade de penicilina cristalina no estado? Então, a penicilina cristalina, ela ainda está numa situação de desabastecimento. Infelizmente, por falta da matéria-prima, a gente ainda vive uma realidade de desabastecimento. O que a gente tem são reservas, enfim, são medicamentos que foram reservados exclusivamente para o tratamento da sífilis congênita, que a penicilina cristalina é utilizada para a sífilis congênita e a penicilina benzatina para a sífilis durante o pré-natal. Então, a penicilina benzatina, a gente está tendo agora uma regularização no abastecimento. Essa medicação voltou a ser produzida e já estamos com uma regularização. Tanto é que agora a gente já pode indicar o tratamento não só da sífilis na gestação, mas também de qualquer caso de sífilis com a penicilina benzatina. Agora, a penicilina cristalina, ela ainda continua em desabastecimento, mas ela é utilizada para o tratamento da sífilis congênita, não da sífilis durante a gestação. Aproveitando essa pergunta, a gente vai pular para a pergunta do pessoal de Papanduva, que é justamente se o Estado tem para disponibilizar aos municípios a penicilina cristalina para os RNS com sífilis congênita. Acho que vai nesse caminho também, né? Exatamente isso. A gente tem uma reserva, não é comum em todos os municípios, mas alguns municípios estão com uma reserva a nível hospitalar. Essa medicação foi separada para esses casos. Então, existe a nível hospitalar uma reserva de penicilina cristalina e ela está sendo utilizada só para casos de sífilis congênita. Para outros tipos de infecção, a gente não está recomendando, não se recomenda e não está sendo usada essa medicação por conta de reservar essa medicação para os casos de sífilis congênita. Mas a gente ainda vive um desabastecimento da penicilina cristalina, infelizmente. O pessoal de Chaxim está perguntando como é feita a dessensibilização da penicilina? Então, a dessensibilização geralmente é feita a nível hospitalar, é feita com uma medicação, geralmente corticoide aplicado, você faz o teste de sensibilidade, dessensibiliza com a aplicação de corticoide e depois aplica a penicilina benzatina. Geralmente, a gente orienta a fazer essa dessensibilização é feita a nível hospitalar. Bom, alguns municípios como Chaxim, Urubici, Braço do Norte, alguns profissionais levantaram a questão da aplicação da penicilina na UBS e falaram que é realmente uma questão muito polêmica. Você poderia comentar? Sim, a gente entende, realmente é uma questão bastante polêmica, mas o que a gente tem de dados, de científico, enfim, é que a reação anafilaxia por medicamento ela é menos frequente. A gente tem, em primeiro lugar, as anafilaxias por alimentação, né? Então, camarão, amendoim, tem vários alimentos que eles trazem mais reações anafiláticas que a penicilina benzatina. Dentro da anafilaxia por medicamento, a penicilina não é a primeira medicação a causar. Os anti-inflamatórios não hormonais que são usados muito frequentemente, enfim, pelos pacientes, a gente prescreve geralmente muito, eles lideram as reações anafiláticas por medicamento. Então, é até mais frequente uma reação anafilática por anti-inflamatório do que pela penicilina benzatina. E a gente tem um respaldo técnico agora, né? A gente tem, eu mostrei ali pra vocês essa portaria do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem, legitimando a aplicação dessa medicação nas unidades básicas de saúde. Então, a gente tem esse respaldo, então, o profissional que está ali aplicando, ele tem esse respaldo do Conselho pra realizar a aplicação dessa medicação. E o que a gente tem que pensar, o quanto que a gente está fazendo de bem, enfim, tratando esses casos de sífilis na gestação, aplicando a medicação, fazendo com que a paciente não perca o tratamento, o quanto que a gente vai estar diminuindo a sífilis congênita, que é uma doença letal, que muitas vezes pode causar morte, tanto morte intraútero quanto a mortalidade perinatal. É uma causa importante de mortalidade infantil ainda, a sífilis congênita. se a criança não vai a óbito, a gente tem uma criança que vai ter vários problemas de saúde, alta morbidade, internação. Então, assim, é uma medida simples, que é uma medicação que se feita da forma correta, ela vai prevenir uma doença que tem uma carga social grande. Então, é importante a gente ter isso quando a gente vai conversar com a equipe, de sensibilizar a equipe realmente da importância de fazer essa medicação na unidade básica de saúde. A próxima pergunta é de Indaial. O uso do preservativo deve ser indicado durante o tratamento e até quanto tempo após o término do tratamento da gestante e parceira? Ah, isso é bem importante, bem lembrado, né? Então, o ideal é que até o resultado do primeiro exame sorológico seja feito o uso do preservativo, tá? Então, assim, a gente fez o diagnóstico de sífilis na gestação, começou o tratamento, dali um mês essa paciente vai repetir, né? Vai fazer o exame de VDRL. Então, a gente tem que orientar que até trazer esse exame ela deve fazer o uso do preservativo e daí conforme o resultado do exame, se a gente vem acompanhando uma redução na titulação do VDRL e o parceiro também foi tratado de forma adequada, ela pode, a gente pode orientar que não precisa fazer o uso do preservativo, mas no primeiro mês de tratamento obrigatoriamente tem que fazer o uso do preservativo. Pessoal de Rodeio pergunta se a pessoa se nega, no caso do casal, o marido não quer aplicação de penicilina, como proceder? É importante notificar, né, vigilância e notificar a própria gestante, né, do risco, enfim, da letalidade, dos riscos que ela está expondo o bebê caso o parceiro não faça o tratamento, né, mas tem que envolver a vigilância e talvez envolver inclusive conselho tutelar nessa situação, porque se o parceiro não é tratado, ele vai continuar podendo transmitir a doença para gestante e a chance de ter uma sífilis congênita. Então, é considerado um tratamento de sífilis inadequado e essa criança tem uma grande possibilidade de ter sífilis congênita. Então, é importante notificar a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Quando a gente faz a notificação, no formulário de notificação, tem um campo exclusivo para o tratamento do parceiro. Então, a gente tem que colocar se o parceiro não foi tratado, não foi identificado isso o mais brevemente possível, para que se possa fazer a busca, para a vigilância poder auxiliar no acompanhamento do caso e às vezes vai ter que envolver também o conselho tutelar em algumas situações. Bom, vamos para a próxima pergunta, o pessoal de Guaramirim. Paciente e parceiro foram tratados com três doses de benzetacil e vinham fazendo VDRL mensal. O VDRL dobrou, indicando a necessidade de retratamento. Retratar com uma dose, gestante e parceiro? Não, o retratamento é indicado novamente com as três doses, porque o que aconteceu? Provavelmente houve uma reinfecção e a indicação é que a gente faça o tratamento com 7,2 milhões de unidades intramuscular, tanto o parceiro quanto a gestante. E os dois ou apenas o... Fazer o tratamento dos dois. Pessoal de Itapema, Meia Praia, gostaria de saber se no caso da gestante que inicia o pré-natal tardiamente no segundo trimestre, poderia ser diminuído o intervalo entre as doses? Normalmente o que a gente orienta é a dose semanal. A princípio a gente não tem como recomendar de fazer a dose toda ou fracionar de outra forma. Então, seriam 2,4 milhões de unidades semanal. O pessoal de Joinville escreveu novamente a pergunta e eles perguntam a uma vez tratada paciente com sífilis, o teste rápido negativa ou ele fica com memória sorológica? O teste rápido ele normalmente pode ficar positivo, o VDRL a tendência dele diminuir e ficar uma cicatriz sorológica ou negativar. Tem essas duas possibilidades que são os testes não treponêmicos. Os testes treponêmicos a tendência de uma vez que o indivíduo tem sífilis o teste tende a ficar positivo tanto o FT-ABS como o teste rápido. E o pessoal de Guaramirim eles perguntaram em cima da nossa pergunta anterior, mas se a reinfecção não consideraria como primária? É que a gente não sabe a fonte dessa reinfecção se é outra parceria, então a orientação é que se trate como sífilis terciária no caso da gestação. Fora da gestação não, daí a gente realmente pode tratar como sífilis primária, mais durante o pré-natal é como a gente não sabe a fonte dessa reinfecção que pode ser uma outra parceria do parceiro ou da própria gestante, então o que está causando essa reinfecção, então a gente trata como sífilis terciária. O pessoal de Itapema está perguntando se após o nascimento do bebê é necessário algum acompanhamento em gestante que foi tratada corretamente, tipo exames, se ela foi tratada adequadamente e os títulos foram diminuindo ao longo do pré-natal até evoluir para a cura não necessita de acompanhamento mas depende da fase do pré-natal que você vai iniciar esse tratamento talvez e de como vai estar o exame no momento do nascimento talvez você precise repetir sim o VDRL no puerpério no pós-parto mas isso vai depender de como vai estar o exame perto do parto mas o ideal é acompanhar O pessoal de Rodeio pergunta qual o período de acompanhamento do recém-nascido pós-parto do RN pós-parto Depende se esse recém-nascido é considerado como sífilis congênita ele vai ter que ter um acompanhamento com a unidade de saúde e com o hospital porque ele vai fazer investigação exames frequentes ele provavelmente vai ter feito a penicilina cristalina então ele segue o protocolo específico da sífilis congênita que está disponível no manual tem um manual de bolso do ministério que tem toda a rotina para a criança considerada sífilis congênita se essa gestante foi tratada de forma adequada durante o pré-natal e a gente não vai considerar esse RN como sífilis congênita o segmento dele é normal poericultura na atenção básica ele não precisa estar fazendo exames porque ele não é considerado sífilis congênita mas se ele for considerado sífilis congênita tem todo um protocolo tem que fazer exames na verdade no próprio hospital é feito punção do líquor é feito raio-x de ossos longos é feito vários exames de sangue tudo isso a gente tem um protocolo bem orientado mas só nos casos de sífilis congênita quando é confirmado realmente que aquele recém-nascido tem sífilis congênita a gente vai ter esse segmento se não se ele não desenvolveu a sífilis congênita o segmento é na poericultura habitual no posto de saúde ok vamos para a próxima pergunta de Balneário Cambuniú tem pessoas que não reagem bem com os testes rápidos se ela se negar a fazer o teste rápido de imediato pode ser pedido o VDRL? isso caso a gente faz todo o aconselhamento com o teste rápido mas se o paciente não quiser fazer o teste rápido a gente vai pedir o VDRL o VDRL também é um exame utilizado para o diagnóstico de sífilis na gestação o pessoal de Itapema está perguntando se existe alguma forma oral para o tratamento se houver contraindicação ou impossibilidade de penicilina ou ceftatriaxoma isso e ceftatriaxoma na verdade não na gestante o tratamento preconizado da penicilina benzatina a própria ceftriaxona ela é considerada tratamento inadequado e oral durante a gestação a gente não tem seria a doxiciclina mas ela está contraindicada durante a gestação então a gente não tem tratamento oral durante a gestação tratamento intramuscular é com a penicilina benzatina fora da gestação vocês devem ter acompanhado na sífilis em não gestante a gente tem a possibilidade de tratamento com a doxiciclina foi até o tratamento preconizado na vigência do desabastecimento da penicilina benzatina mas na gestação não na gestação apenas penicilina benzatina é o tratamento indicado e é ele que a gente tem que utilizar o pessoal de brusque está perguntando se caso necessite tratar o recém-nascido com quem conseguimos o RN com quem conseguimos adquirir porque nosso município não conseguiu comprar nossos hospitais estão sem reserva podemos entrar em contato com quem no estado o melhor é tentar entrar em contato com a DIV com o setor de vigilância epidemiológica do estado o ideal seria que a própria vigilância do município entrasse em contato com a vigilância da regional responsável e com a DIV para tentar essa medicação então é essa tentativa talvez conseguir com hospitais maiores de outros centros mas tem que fazer essa parceria com o setor de vigilância para conseguir normalmente o setor de vigilância tem mais fácil acesso aos grandes hospitais que tem ainda um abastecimento da penicilina cristalina O pessoal de São José está perguntando se no caso em que a gestante não está mais com o parceiro e diz que não tem mais contato com ele e ela foi tratada mas ele não será considerado tratamento inadequado? Não essa gestante era considerada tratamento inadequado até mais ou menos início do ano passado mas foi lançada uma nova normativa do ministério que eu coloquei ali nas bibliografias e hoje a gestante a gestante que não tem mais contato com esse parceiro que durante o pré-natal nem sabe sobre ele ele não tem nenhum contato ela não é considerada tratamento inadequado mais O pessoal de laje está perguntando se o parceiro não for reagente o tratamento deve ser realizado da mesma forma? O que a gente hoje orienta é que no momento que a gente tem um exame da gestante positivo seja o teste rápido reagente o VDRL a gente vai fazer o tratamento da gestante e já vai tratar o parceiro também independente do exame pelo menos a primeira dose você já aplica e já solicita os exames para ele para a gente não perder o contato com esse parceiro ou não deixar que ele não não faça o tratamento então assim a partir do momento que eu notifico que eu dou o resultado para a gestante e prescrevo o tratamento para ela o ideal é já prescrever no mesmo momento o tratamento para ele independente dos exames você pode já fazer 7 milhões e 200 unidades para o parceiro independente dos exames então às vezes o que a gente orienta inclusive da receita o que a vigilância hoje na vigência dessa epidemia está orientando é da receita já para a gestante do parceiro se ele não consegue vir porque às vezes tem situação de trabalho você pode dar a prescrição do parceiro para a gestante para ele já ser tratado porque quanto mais precoce a gente trata o casal menos sífilis congênita a gente vai ter e a gente está realmente numa epidemia de sífilis e isso está preocupante a gente tem muitos casos de sífilis congênita um aumento enfim eu mostrei ali para vocês vocês viram nos últimos anos muito grande então o que a gente orienta hoje é tratar o parceiro independente do resultado dos exames você pode pedir já se ele vier e puder vir fazer os exames o ideal é que peça mas a gente não precisa esperar o resultado desses exames para tratar o pessoal o pessoal de Angelina está perguntando por que a sífilis congênita tem que ser usada a penicilina cristalina então são medicações diferentes de ações diferentes a sífilis congênita o feto ele tem um contato com a bactéria com o treponema palindo durante pela placenta ou pela via de parto então a indicação é o tratamento com a penicilina cristalina pela diferença é uma medicação enfim mais potente no combate do treponema à cristalina no caso do feto do feto da criança desculpa pessoal de Angelina está perguntando também a benzetacil não faz efeito tem a ver com a meia vida disponibilidade plasmática isso ela tem na verdade a infecção a sífilis congênita tem uma diferença enfim da sífilis no adulto então para a gente poder irradicar a bactéria enfim a gente precisa de uma medicação que tenha uma ação mais potente no caso a penicilina cristalina próxima o pessoal de braço do norte eu achei interessante porque eles fizeram um apontamento quando a gente falou sobre o uso sobre tratamento na unidade de saúde né essa questão polêmica e a profissional falou que não se trata de ter mais risco ou menos risco de anafilaxia é isso se trata de ter respaldo por lei portaria resolução caso a reação venha acontecer ela fala que faz mas que tem receio porque o fato da última portaria dizia que ela precisava de medicamentos para urgência em caso de reação então a portaria que a gente tem do conselho federal de enfermagem ela traz claramente eu coloquei ali no slide a apresentação vai estar disponível para vocês se vocês quiserem um documento na íntegra é bem fácil de acessar tem um número ali dessa portaria ela coloca isso assim que na verdade ela é do ano passado tá essa portaria ela revoga a portaria anterior porque realmente existia uma portaria antiga que colocava essa limitação enfim que necessitaria da medicação de urgência mas essa essa nova portaria do conselho federal de enfermagem revoga a antiga e traz enfim que não tem essa necessidade que a medicação pode sim ser administrada na unidade básica de saúde E a nossa última pergunta de hoje é de navegantes eles perguntam se a transmissão só é feita quando o parceiro tem o ferimento A transmissão ela não necessariamente é só pelo ferimento tá a transmissão é claro se tem o cancro essa infectividade é maior mas se tem alguma outra lesão de sífilis pode por contato de beijo mucosa oral pode ter a contaminação e a própria relação né trauma durante a relação faz a transmissão também da bactéria Bom a gente tá aguardando o pessoal de Angelina que tá vai repetir uma pergunta que eles fizeram que eles não entenderam muito bem a resposta se o paciente fizer o tratamento correto o teste rápido continuará positivo? O teste rápido o teste não treponêmico desculpa teste treponêmico ele vai ficar positivo reforçam né indeterminada indeterminadamente o teste rápido ah na verdade o teste rápido que ele tá se referindo ele vai ficar positivo é ele a cicatriz sorológica é do VDRL agora eu tô entendendo o que ele quis dizer desculpa mas o teste rápido ele não vai ficar é o FTABS que ele vai ficar positivo indefinidamente mas o teste rápido não mais uma pergunta de Itapemo vai ser a última que a gente vai fazer hoje combinado já tá no nosso horário e daí a partir das próximas perguntas que vocês tiverem vocês podem estar entrando em contato com o pessoal da teleconsultoria no caso de uma mulher VDRL positivo fez o tratamento adequado o marido não deu reagente repetiu o exame e da mulher aumentou a titulação o que deve ser feito? a indicação é retratar e tratar o parceiro que nem eu friso pra vocês o parceiro deve ser tratado independente do exame a gente não vai esperar o resultado do exame pra tratar o parceiro né e a gente tem que retratar se ela tem aumento na titulação né a gente vai acompanhando mensalmente com o VDRL se houver aumento nessa titulação essa gestante tem que ser retratada